E aí galera, suave, começando aqui mais um vídeo sobre o novo PES 2022 no nosso querido Xbox 360 aqui no canal pra vocês e hoje galera eu lhes trago mais uma nova review aí mostrando todos os times brasileiros da nova atualização do FLPES VIP, beleza? Então se você quer ser VIP rapaziada, os contatos tá aqui embaixo na descrição, tem o Instagram, tem o Facebook e também o WhatsApp, tá? Lá no WhatsApp, no grupo VIP deles, tem em média 134 membros, é muita coisa, é muita gente que tem uma versão VIP, então cara, se você tem uma condição maneira, vai lá, também não é condição maneira, uma condição assim né rapaziada, porque é bem barato né, eu falei de uma maneira, nossa se você é rico, não cara, nada a ver né rapaziada, nada a ver, então se você tem né rapaziada, um dinheirinho sobrando né, vai lá e seja VIP porque é bem barato, tá? É o seguinte rapaziada, vamos trocar aquela ideia né, o vídeo bruto tem 21 minutos, tá? Então a gente tem um tempinho bem legal aí pra gente estar conversando, tá? É o seguinte, a minha página lá no Facebook rapaziada, que eu uso lá, eu tô lá praticamente todos os dias, tá quase batendo a meta de 2 mil seguidores cara, só falta 10 seguidores, 10 apenas, então vai lá, segue que vai me ajudar bastante tá? Lá eu converso com vocês, lá eu tiro várias dúvidas né, que vocês tem sobre patch, como que coloca, como colocar corretamente, arquivos e etc, lá eu notifico vídeos também, quando que eu posto vídeo aqui no YouTube, eu já vou direto lá avisar vocês, então cara, é outra maneira né, de eu estar notificando, se o YouTube não notifica, lá eu aviso na hora, beleza? Outra coisa também né, eu estou vendendo o meu microfone condensador né, é o microfone que é onde eu uso nos vídeos de tutorial, aqui no canal né rapaziada, onde eu gravo a parte pelo PC e etc, né, então eu estou, anunciei esse microfone na OLX, tá bom? Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, tá? Se você está querendo começar um canal no YouTube, fazer lives na Twitch, Facebook, o que for, gravar música, o que for mano, esse microfone aqui é essencial para você, tá? O preço, mano, é bem baratinho, tá bom? Ah, mas Nero, por que você está vendendo, você vai parar com o canal? Não, não vou parar, eu só vou vender para estar pegando outro melhor, tá bom? Bem mais caro, tá? Então, se você quiser ajudar e, enfim, está aqui embaixo na descrição, tá? O anúncio, beleza? Ou se você quiser me chamar no Instagram, Facebook, enfim, para comprar, é nóis, beleza? Então é isso, já confere aí mano, se o seu time está atualizado ou não, beleza rapaziada? Dá aquela conferida, né? O Lucas Lima já está aqui no Fortaleza, tem bastante transferências novas, eu estou muito perdido, cara. Mano, é muito, mano, quando que eu gravo um vídeo de review, primeiras impressões, né? É quando que eu inicio o jogo pela primeira vez, né? Cara, é tanta coisa, mano, que eu esqueço, cada jogador, velho, que chegou agora, mano, 6x7 no United, o Barcelona agora deu a camisa 10 para o Sofate, nossa, mano, é tanta coisa, cara, está uma loucura, velho. Não sabe se o Davi Luiz vai para o Flamengo ou para o Atlético Mineiro, aí no jogo já tem o Davi Luiz, cara, é, mano, é, eu estou ficando louco, cara, mas no FLPAT, nessa versão VIP, né, que foi o último vídeo, mano, o vídeo ficou 33, 34 minutos, cara, porque realmente, é, eu falei bastante de transferências, né, mostrei, né, na verdade, e acabei até esquecendo alguns jogadores, velho, para você ter uma noção, cara, então, é, é complicado, aí, não vi, aí, eu gravando o vídeo, o Real Madrid anunciou outra contratação, até falei no vídeo, cara, e até esqueci o teu, o jogador que foi, mano, mano, essa janela de transferência foi uma loucura, rapaziada, acho que foi a, nossa, mano, foi foda, rapaziada, foi foda, e coloca no comentário, cara, essa loucura que foi, você entendeu, tanto aqui no Brasil, tanto lá fora também, aqui no Brasil, Lucas Lima, é, como fala, Caleri chegou, né, Gabriel Neves, é, Juliano, né, do Corinthians, que mais, mano, tô esquecendo, Kennedy, Andrés Pereira, mano, que mais, velho, que eu tô esquecendo, cara, Diego Costa, Hulk, é, nossa, mano, Rigoni, Marquinhos, né, o Criado Cotia, que mais, velho, que eu, mano, tô esquecendo, mano, tô esquecendo de alguém, velho, tô esquecendo de alguém, velho, o Willian, aí, tá vendo, o Willian, né, que mais, cara, tô esquecendo, Renato Augusto, nossa, é muita coisa, Davidson, nossa, velho, é jogador, hein, rapaziada, é jogador, cara, é jogador que não acaba, mano, deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa, acho que eu não tô esquecendo mais de nada, cara, deixa eu ver aqui, do São Paulo, é, é, é isso mesmo, rapaziada, se eu esquecia, alguém, coloca aí no comentário, aí na Europa, Messi no PSG, Sérgio Ramos, Rikimi, Donnarumma, é, Alabá, no Real Madrid, Agüero, no, no Barcelona, um sulfate, é, nossa, é muita coisa, velho, tá ligado, mano, e, é isso, rapaziada, fazer o que, né, cara, fazer o que, então, até, pra gravar eu fico um pouco confuso, né, rapaz, porque eu tenho que passar a informação correta pra vocês, né, avisar e tudo mais, mas, é isso, acontece, né, rapaziada, acontece, né, cara, é, é isso, velho, então, é, o canal tá indo muito bem, né, e, bom, muita gente tá falando sobre pet gratuito aqui no canal, já postei no mês passado, tá, tá bom, rapaziada, saímos, é, quase agora, no mês de agosto, já postei dois pets, o FLPet e o AlphaO 100% atualizado, tá ligado, ah, mas, Nero, é bem diferente dos VIP, né, é, óbvio, né, rapaziada, é bem diferente, né, então, vocês tem que ir lá manualmente, no modo editar e tá fazendo as transferências, entendeu, então, eu sei que não tem alguns jogadores, como Caleri, como Gabriel Neves, né, que os caras fizeram recentemente agora pros VIPs, mas, quando que lançar, é, pra grátis, vai ter esses jogadores, mas não tem uma data prevista, não tem uma, eu não posso falar, ah, galera, vai sair já mês que vem, eu não tenho, é, isso previsto, tá, porque é um trabalho gigantesco, e essas paradas que vocês já estão ligados, tá bom, então, dê uma prestada mais de atenção no canal, que vocês vão entender, tá, é, é, olha bastante os títulos, né, dos vídeos, porque quanto que é pet gratuito, eu sempre menciono, é, nos títulos, pra vocês ficarem, né, pra vocês já clicarem, já acessarem, já baixarem logo, e assim vai, tá bom, então, eu acho que é isso, é, acho que já falei sobre o meu microfone, que eu tô vendendo, a minha página, sobre o vídeo, sobre o canal, que tá bem legal, é, bom, acho que é isso mesmo, rapaziada, eu acho que não esqueci de nada, tá bom, é, bom, se eu esqueci de alguma coisa, coloca aí no comentário, tá bom, então, esse foi o vídeo, espero que todos tenham gostado gostado de mais uma atualização, de mais uma review, tá bom, não esqueça de conferir o meu último vídeo mostrando de tudo do FL, tá, e é isso, esse vídeo é um daqueles vídeos que, pô, eu faço pra galera, né, pensar se vale a pena ou não tá comprando, né, e é isso, então deixa o seu gostei aqui abaixo, mano, vai me ajudar demais o seu gostei, o seu curtir, né, se você é novo por aqui, se inscreva no botãozinho aqui abaixo, e do lado, ative o sininho das notificações, beleza, assim, quando que eu lançar um vídeo novo, o YouTube sempre vai estar te notificado, fechou? Deixa um comentário sobre vídeo, sobre o patch, o que você achou, tá bom, compartilha esse vídeo com seus amigos, e é isso, tá bom, eu espero ver você no próximo vídeo aqui no canal Nero Oficial, lembrando, o seu canal oficial sobre a antiga geração de consoles, então é isso, aquele forte abraço, e falou, é nóis! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto